Boa tarde, meu povo. Minha gente, tô eu aqui para gravar um vídeo pra vocês. Qual vai ser esse vídeo, minha gente? Esse vídeo vai ser abrindo e mostrando pra vocês os presentes que minha filha ganhou no aniversário de dois aninhos dela, que foi sábado. Então, minha gente, tá aqui, ó. Tá aqui, já tem uma caixa já saída do embalo de presente, né? Por quê, minha gente? No dia do aniversário, quando terminou, a gente arrumou lá as coisas, deixou tudo arrumadinho. E depois fui abrir os presentes pra minha mãe e meu pai ver. Então, abri todos os presentes, eles viram lá e depois coloquei tudo aqui na caixa de novo e trouxe pra mim mostrar pra vocês qual foi os presentinhos que ela ganhou. Então, tem uns que tá fora da saca, tem uns que já tão na saca, mas vou aqui mostrar pra vocês os presentinhos que ela ganhou, tá bom, minha gente? Então, vem com a Rose. Bom, minha gente, o primeiro presente tá aqui, ó. E foi esse aqui, ó. Ela ganhou essa boneca, gente. Olha que bonito. Então, é uma boneca grande, já tá fora do embalo, certo? Gente, tô aqui na sala mostrando pra vocês porque minha princesa tá dormindo. Eu tô falando um pouco baixo porque pra mim não acordar ela, porque se acordar ela, nós não conseguimos gravar. Então, enquanto ela tá dormindo, eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui foi o primeiro, ó. Foi uma boneca, certo? Super linda, muito bonita, gente. Ela, quando viu a boneca, amou. Todos nós gostemos, né? Então, a boneca é linda, minha gente. Nós amamos a boneca. Muito obrigado. Quem deu a bonequinha, muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha gente, aqui tá as lembrancinhas Que a minha filha ganhou Cada uma mais linda que a outra Como vocês estão vendo Obrigada a todo o pessoal Que teve lá, né No aniversário da minha princesa Que presenteou ela com esses presentes Lindos e maravilhosos, gente Olha só Cada um mais lindo que o outro Olha só Então, minha gente Esse foi mais um vídeo mostrando pra vocês Abrindo e mostrando pra vocês Os presentinhos Que ela ganhou do aniversário dela Certo, minha gente? Então, mais um vídeo pra vocês Se você gostou Já peço a você que deixa bastante like Se inscreve, comenta Compartilha Ativo, sim, notificações Pra não perder